MÚSICA 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 Pelos reconhecem que sua destra reinar Leão e Judá Leão e Judá Leão e Judá Prevanecer Os povos meus te virão Assim eu aprender sua lei Pois a sua justiça me poderá Leão e Judá Leão e Judá Leão e Judá A minha cabeça Eu ainda lembro de Judá Jesus